Ok, Tindjante Cacabane, está o Teleton, ok, o pessoal hoje é mais um dia de preparação para ir para o trabalho, ainda mais antes de irmos para o trabalho pessoal, estamos aqui a organizar qualquer coisa, para organizar ainda a casa. Ok pessoal, estamos a nos preparar para ir para o trabalho, mas no momento ainda me encontro a fazer o serviço de casa. Antes de ir para o trabalho estamos a arrumar a casa, dar o matabismo na sua criança, aí depois iremos ao trabalho. ok pessoal por agora tão humano vamos ver o Kudau estou levando para conhecer o Kudau para ajudar a levando Kudau ok pessoal no momento já estamos no local em que o Kudau se me arrancou Kudau na verdade queria tanto conhecer e agora quero que o Kudau caba um para mim porque eu não sei de onde ainda não sei caba quero que o Kudau caba um para mim que é para mim poder ver e aprender o Kudau tem que cavar o Kudau vamos tentar cavar o Kudau as folhas estão secas tem que cavar o Kudau de lado uma pedra e aqui não aqui temos Kudau de lá Kudau está um pouco fininho está um pouco fininho porque estava seco então vamos ver aqui está morrer mas está saindo de novo o Kudau não morre oh os outros e aí e aí e aí e aí ele tem que ter muito controle dos outros tá ver eles ficam perto um do outro então você vai cavar tem que controlar o que é que você avance, calma, a ver se é que o dançador é ferido, ele está ferido do dançador do mercado, não é? Difícilmente vai, está vendo? Oh! Zoi! E aí? Temos aqui um kikudau, kikudau, um kikudau grandono, que se parece já, dois desses na balança, já temos por ali, uns três desses, já temos por ali um quilo, tá? Oh! Zoi! Ok, pessoal, temos aqui, o kikudau, você quer ver, o kikudau está pronto, não é? Está, está pronto. Está preparado. Então, vou cascar o kikudau mais pequeno, para, para me provar. É um pouco. Como fomos ensinados, temos que fazer a cascarância, hein? Oh! Está rijo. Então, vamos utilizar a tata, para nos complicar o doze, ou quarenta. Ok, pessoal, no momento, já temos o famoso kikudau já cascado. Então, vou aproveitar o momento, para me provar e sentir qual o sabor do famoso kikudau. para ser sincera, não gostei muito, porque o sabor que ele tem é de jinguba crua, é comum não comer jinguba crua, por isso é que não gostei muito bem. Então, vou esperar esse que vamos levar, que é para um dia, outono, fevereiro, que é para mim provar. Ok, vamos dizer que ela não come jinguba crua, então, por isso que não gostei do gosto do kikudau. Então, vamos esperar comer o kikudau cozinhado, cozido. Então, vamos esperar, quando tiver as condições, vamos fazer um cozido de kikudau. Acho que ele vai gostar e vai adorar. Agora, vamos para o outro lado do espaço da árvore, ver a mandioca, como é que está desenvolvendo. A porta aqui também, não vai ter que ir. Vamos pegar, vamos para o outro lado do espaço. Vamos pegar uma mandioca, vamos tentar café na provasão, para ver se... que é lado não tem. Vamos tentar aqui, uma coisa. E aí Só temos Não sei Temos mais E quem ainda Não sei Vou ensinar como Vamos acabar a mandó Como dizem Mendoca está como Pequena Chega Chega Ok pessoal Vamos a Nossa mandioca Mas ela Está pequenininha Está pequenininha Ela é muito pequena Então Vamos esperar Um momento essa nossa mandioca Tempa Tem mandioca demora muito Ok pessoal Vamos ver o Kudá Vemos ver a mandioca E para ser sincero A mandioca ainda está muito pequena Iremos esperar mais um tempo Para ver Como é que ela vai desenvolver No momento estamos a desejar A fazer um fonte de bambu Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ok pessoal Eu aqui estou cozinhando O fute de bambu Com feijão Depois para mim Arrumar as paninas na banheira Vamos ver Comer com o campo moço Pós o que ou tá Aqui Temos um fonte de bambu O fute de bambu O fute de bambu O fute de bambu O fute de bambu Depois iremos De recolher as coisas As duas O nosso fute de bambu Já adiantaram Para começar com o trabalho Nós vamos seguir Enquanto a deseja Está batendo o fonte de bambu Eu estou terminada E pilar a fute de bambu Tchau